O edifício-sede da SIDASC, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, foi batizado com o nome do ex-presidente. A homenagem, hoje à tarde, destacou ações da gestão de Plínio de Castro. O nome de Antônio Plínio de Castro Silva fica agora eternizado neste edifício-sede da SIDASC em Florianópolis. A esposa do ex-presidente e o filho fizeram o descerramento da placa durante a cerimônia. De acordo com o atual presidente da SIDASC, Plínio de Castro deixou um legado que segue com as ações de continuidade da gestão. Fizemos essa proposição ao deputado Altair Silva, que acatou a ideia, levou para a Assembleia Legislativa e com a anuência dos 40 deputados aprovaram por unanimidade isso e o governador Carlos Moisés sancionou esta lei e no dia de hoje fizemos então essa homenagem ao ex-presidente Plínio, uma pessoa que construiu uma história em muito pouco tempo aqui na empresa, tinha uma passagem por município de longa data e chegou até a SIDASC e desenvolveu um trabalho extraordinário. A cerimônia contou também com a entrega simbólica das chaves de 279 veículos da SIDASC destinados ao trabalhador do campo. Esse foi um dos investimentos realizados através de licitação e com editais assinados pelo ex-presidente. A gente fez uma reposição de quase metade da nossa frota, são de veículos novos que vão atuar para fazer as atuações a campo dos nossos médicos veterinários, engenheiros agrônomos e técnicos agropecuários. Foi motivada pelo antigo presidente Antônio Plínio de Castro e um projeto que agora está sendo feita essa colocação desses veículos, 279 novos veículos que vão servir para as ações de fiscalização e de vigilância que a SIDASC exerce no estado de Santa Catarina. O Plínio conhecendo isso para ele foi um trabalho de dedicação exclusiva, de persistência e para conseguir sempre o melhor para a empresa e para a agricultura Santa Catarina. Então, infelizmente, ele partiu cedo, mas o período que ele ficou foi muito intenso e de resultados muito positivos. Obrigado. 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 Obrigado.